A gerência de apoio técnico é responsável pela conservação dos documentos do arquivo. Essa iniciativa do diretor em começar a pensar desde a fase corrente até o recolhimento é uma iniciativa extremamente importante para a conservação e a instalação. A gente está acostumado a lidar com esses problemas. Então, a nossa ideia é que a gente possa orientar vocês, dialogar, poder ter essa interação para melhorar quando os documentos forem recolhidos. E, na verdade, a conservação cuida dos documentos quando eles se tornam patrimônio, patrimônio cultural. Então, a partir do momento que eles se tornarem patrimônio, documental, seria de nossa responsabilidade. Então, se tiver o cuidado desde antes, é muito mais fácil a gente conseguir preservar essa documentação. Bom, a gente analisando as visitas, os relatórios técnicos, nós vimos que tem a questão de agentes de degradação que podem ser resolvidos e que nós estamos acostumados. E aí eu preparei mais ou menos quais foram os problemas que nós encontramos. Então, não é expor nenhuma instituição, é apenas mostrar o que nós vimos e, através da fala da professora, a gente poder ver as medidas e ações que podem ser feitas. Bom, contamos sujidades. Esse é um agente de degradação que é muito encontrado. Ele é associado a um ambiente inadequado, ele causa sérios danos à documentação. A gente vê a sujidade, pode voltar, por favor, tanto no acervo quanto no ambiente. Então, são coisas que podem ser resolvidas, né? Pode passar. A umidade também, a gente encontrou em diversas secretarias, diversas imagens que nós analisamos. Pode mais uma, por favor. A umidade, na verdade, ela é um dos agentes que possibilita a proliferação do fumo. Então, esse é um acervo e também para os responsáveis de manuseir essa documentação. A luz também é um problema. Ela deixa, normalmente, no caso do papel e outros tipos de suporte também, fragilizado. A Ana Paula, ela vai falar melhor cada um dele, né? A gente só está mostrando o que nós encontramos e que, na verdade, motivou esse workshop. Aqui, a parte do armazenamento inadequado. Ótimo. A gente vê que, às vezes, os documentos, eles estão fora. Esse é um grande problema. De repente, se eles estivessem, pelo menos, nas prateleiras, já conseguem evitar alguns problemas. Aqui, o mobiliário também, a madeira, ela atrai os insetos. Então, isso é um problema também. O bom é a gente utilizar, normalmente, estante de aço com um tipo de pintura específica. Aqui, saco plástico, ou, então, o acondicionamento envolvido com esse material que raspa o documento. Aqui, também, em questão de segurança, a gente vê o acervo sem um controle, né? Então, pode ver. O local de passagem. A questão das instalações, também, dentro do local de guarda. A questão da alimentação. Bom, o que a gente fez? Nós analisamos os relatórios. E aí, nós dividimos para poder ver, mais ou menos, se tinha muitas secretarias que estavam com problemas. Para a gente ter uma ideia geral, né? De qualquer situação. Então, nós dividimos. Em bom estado, existem algumas que estão até em ótimo estado. Os documentos estão protegidos. Estão armazenados de forma correta. Existe um hospital, de forma regular, às vezes, está direitinho na estante, mas não tem o acondicionamento adequado. E existe um impéssimo estado, que, na verdade, está sem proteção. Está fora do... Está armazenado de forma correta, como vocês viram no chão. E aí, nós fizemos... Pode passar, por favor. Nós vimos que 63% do que nós analisamos está em péssimo estado. E aí, aqui, eu vou falar um pouco sobre a atuação do arquivo, o que a gente faz. A gente trabalha com a questão da conservação preventiva. O arquivo se preocupa em controlar a temperatura e a umidade dentro dos depósitos. Eles ficam ligados 24 horas por dia. Além disso, tem um controle medido na parte da manhã e na parte da tarde, a temperatura e a umidade. A gente, normalmente, faz aqui uma coisa que eu tenho feito desde o ano passado. É o treinamento com o pessoal da limpeza. Quando o pessoal está na limpeza, eles têm consciência, principalmente, dentro dos depósitos. Eles têm consciência de como pode ser feita essa limpeza de forma correta, sem danificar os documentos. Eles ajudam na conservação dos documentos. Então, nós fizemos, ano passado, dois treinamentos. Tem um problema de ter, assim, troca de pessoal. Mas, mesmo assim, esse ano já fizemos um treinamento. E isso tem... Pode passar. Ajudado muito na questão dos depósitos. Os depósitos não são mais um lugar, assim, onde as pessoas têm medo de entrar. Hoje em dia, os depósitos são mais limpos. Bom, a gente também faz a questão da identificação. A gente tem procurado identificar. Por exemplo, isso aqui são negativos de vidro. A gente identifica o que é que é frágil e é pesado. Então, a gente tem uma preocupação quando as pessoas que dão acesso, elas saibam onde que elas estão mexendo. Então, assim, há uma certa... A gente procura dialogar com eles também. Não é o setor separado do outro. Então, a gente sempre se preocupa em deixar o acondicionamento, tudo que a gente faz, da melhor forma possível. Para que eles possam dar o acesso. Aqui é a parte da conservação curativa, que na verdade são as medidas e ações. Que é de uma maneira mais direta no documento. A conservação é preventiva e indireta. É isso que a gente quer passar para vocês. De alguma forma, assim, se você cuidar do ambiente, a gente consegue preservar por mais tempo. Mas existem casos que os documentos já estão com estabilidade material. Então, a gente tem que agir diretamente sobre eles. E aí, a gente tem algumas técnicas. Que é a genização. Aqui tem uma mesa de genização no arquivo. Na verdade, tem três meses. Planificação. Existe uma mesa de sucção. Ela multiplica o papel e planifica. A consolidação do suporte. Na verdade, a gente usa materiais, procura materiais estáveis. Para que depois eles possam ser reversíveis. E não causar nenhum dono ao documento. O acondicionamento. Aí, na verdade, a gente faz manualmente. Mas também a gente tem essa máquina que tem acelerado muito. Tem acondicionado muitos documentos. A gente... Volta ali, por favor. É como se fosse uma máquina de... Uma impressora. Só que ela imprime em corte e vinho. E aí é o resultado. Isso a gente faz, às vezes, em 10, 15, 20 minutos. Em torno de 10, 15 caixas. Aqui já é parte da restauração. É quanto o documento, na verdade, ele perde uma parcinha infecativa. Por exemplo, a gente... A restauração não tem falsificação. A gente não refaz o desenho. Se perdeu, perdeu. Por isso que a gente está tentando ter essa consciência da conservação antes de que se tenha algum problema. E aqui foi uma planta que nós tratamos. Ela estava colada com adesivo na parte da frente, no desenho. Na parte posterior tinha aquele... Naturex, não. A gente usa para... Não, é... Esparadrapo. Esparadrapo. Nós tivemos que lavar a planta, literalmente. A gente faz teste, tudo isso, para ver se o material ele aguenta. E aí é como depois da remoção. E tem uma parte aqui que se perdeu. Ela estava colada junta. Então a gente teve que montar os caquinhos, tem que ter esse cuidado. Pode passar. E aqui é como ela ficou. Ali naquela parte de perda, nós utilizamos um tipo de papel da cor, mais ou menos, da planta, do resto da planta, para não causar aquela sensação de falta, para complementar, para a gente poder ver a questão da estética da planta. Bom, aqui é ótimo, é melhor a Beatriz falar com relação ao que já foi feito no arquivo. São os projetos. O arquivo tem se preocupado a ter uma série de equipamentos aqui dentro, para que a gente possa fazer todo o tratamento de conservação da documentação por nós mesmos. Essa máquina que vocês viram que corta papel, uma máquina italiana, ela é fruto de um dinheiro que recebemos do Ministério da Justiça, de um edital de direito difuso. A aplicação desse dinheiro gerou uma sobra. Nós pedimos a autorização do Ministério da Justiça e importamos essa máquina italiana. Ela nos dá uma liberdade hoje em dia de acondicionar toda a nossa documentação nas caixas dos mais variados tamanhos e formas, a partir dela. Acho que volta um instantinho. A gente vem trabalhando a documentação. O que a gente quer mostrar é que a documentação chegou aqui em tal estado que exige da dotação orçamentária, do arquivo, tratar dela. Quer dizer, não é um tratamento já de segunda geração, ele já foi tratado, ele já está completamente controlado e a gente está fazendo uma revisão do tratamento. Não, a gente está fazendo o primeiro tratamento daquela documentação. A documentação, por exemplo, da Décima Urbana, que é o primeiro hiperteu da cidade, é desde 1808 até 1936. A Décima Urbana são livros que existem em qualquer arquivo de tradição lusa. Nós somos um arquivo de tradição lusa. Quando o Dão João chega, ele precisa de dinheiro para a cidade, então ele bate um posto, um antigo IPTU. São livros dos mais variados tamanhos. Nós ganhamos um dinheiro do PMDS, apenas 130 mil reais, e fizemos todo o tratamento dessa documentação, que foi desde a higienização, reacondicionamentos, restauros, reacondicionamento, microfilmagem, digitalização, construção de instrumentos de pesquisa, para que o pesquisador possa ter acesso a essa documentação, enfim. Depois, só para vocês entenderem, que a gente corre muito atrás de dinheiro de fora da prefeitura. Então, se o PMDS pagou a série de escravidão, existe o Ministério da Cultura na Espanha, que tem um programa chamado Adai, que basicamente seria para suas ex-colônias, mas que os brasileiros entram ali com bastante fervor. Então, do projeto Adai, nós recebíamos dinheiro para tratar a série de escravidão. Às vezes as pessoas disseram, mas é um esforço tão grande para ganhar 10 mil euros, 10 mil euros dá para fazer muita coisa, 40 mil reais, bem utilizado, é capaz de fazer milagres. A empresa alternativa era uma documentação que estava aqui desde os anos 90, ela veio da antiga Rio Arte, ela sofreu uma surva, uma inundação. Nós, a Biblioteca Nacional, somos o maior acervo de empresa alternativa do Brasil, e ela foi toda tratada com dinheiro também de fora. Ultimamente, nós estamos fazendo com dinheiro nosso, e aí eu faço uma referência de que, ao arquivo TV para a Secretaria da Casa Civil, em 2013, fez toda a nossa diferença, pudemos atuar muito mais fortemente na gestão documental, como também tivemos investimento para fazer o tratamento nos acervos. Foi uma felicidade, porque, como contante a isso, você tem uma crise nesses editais, então a gente pôde continuar fazendo tratamento com dinheiro próprio. São uma série de 32 mil negativos, nos mais diversos formatos, e a maior alegria de estar tratando esses 32 mil negativos é porque o arquivo teve um furto em 2006, um furto muito grande, que não deve ter acontecido naquele ano, ele vinha acontecendo já há muito tempo, e com as iniciativas de controle sobre acervo. Foi mascarado, eu só consegui entender isso muito tempo depois, foi mascarado que ali, naquele final de semana, teve um grande furto. A partir do tratamento desses 32 mil negativos, nós já chegamos a 1.500 negativos do Malta, que não estavam no portal, porque não estávamos depósito como Malta, mas estavam como negativos de segunda geração. Quando você fotografa, um negativo, digitaliza um negativo e provoca um outro negativo. Quer dizer, e é o tratamento dessa documentação que está trazendo de novo essas informações para o arquivo geral, e a gente entrou essa semana na Brasiliana Fotográfica da Biblioteca Nacional, com 112 imagens desse acervo, que estaria completamente perdido, porque foi furtado, e a gente está podendo devolver para a população. Com uma iniciativa da FINEP, nós tivemos recursos para começar a tratar as plantas cadastrais, elas começam em 1880, são aquareladas, quem fizer a visita guiada ao arquivo à tarde vai conhecer essa documentação, eram mais de 1.700 gavidas, numa planta que às vezes tem um traço. E os estagiários do arquivo montaram todo o mosaico que compõe essas 1.700 plantas de milhões de gavidas. Esse dinheiro da FINEP também nos ajudou a tratar das aéreas de 1928, das fotografias do Carlos Vacerda, mas principalmente comprou para o arquivo um storage, que é um grande HD, que hoje em dia está no IPLAN, e que permite que ao transformarmos, ao fazermos a transferência de suporte de uma documentação em papel ou em fotografia, e ela se torne digital, ela tem um lugar seguro para guardar. E aí eu volto para a questão de nos tornarmos em 2030 completamente digital, precisaremos de longos investimentos para termos este lugar de guarda. Lembrando que um storage desse custa bastante dinheiro e às vezes duram apenas 5 anos. Então há uma ilusão, às vezes, de que o digital é a solução. É a solução se tivermos rios de dinheiro para fazer neste investimento. Também tivemos aqui uma documentação de suporte fílmico, que foi comprada pela RioFilm, e aqui eu sempre agradeço a Usa Vilmia, que teve a sensibilidade de trazer esse acervo para o arquivo, são filmes e também são cartazes, que o dinheiro da FINEP nos permitiu tratar. Essa máquina italiana que a Aline mostrou é uma máquina eletrônica para corte de substratos e embalagens. Ela se chama... Acho que é melhor você... É... E é uma máquina extremamente interessante para o trabalho que a gente faz. Também a Aline mostrou para vocês que aquela planta recuperada se comprou para o arquivo uma máquina obturadora de papel, onde ela preenche os buracos deixados por as solicidades.